Você gosta de computação, programação, matemática, tecnologia, games e desafios? Criar plataformas, programas, jogos e aplicativos? Já pensou em ter o próprio negócio ou startup com um salário inicial de aproximadamente 4 mil reais? Venha para o curso técnico em desenvolvimento de sistemas, gratuito com duração de 3 anos em uma das escolas do estado do Paraná. Legenda Adriana Zanotto